Meu torrão Gravou Fazendo desta cidade Toda uma eternidade Pro Manési de Goiás E o Zé Bonitinho Pitoca com a gravata Nosso querido Budinho Para o Chico Leitão Com medo de avião Maria da bola grande E de Olímpio Bavão Meu torrão Vou cantar agora essa sua história Neste violão Meu torrão Trago na memória toda a sua glória e a traição Para o Zarico que traz Uma garrafa no peito Sem saber se é direito Viver nesta solidão Viver nesta solidão Uma saudade Uma dor Dos tipos que lhe fizeram Ó meu querido patroa Tua vitória é o saber Tua vitória é o saber Tua conquista o bem querer Tua vitória é o saber Tua conquista o bem querer Tu és querida de todos Tu és a flor a se abrir Tu és o orgulho daqueles Que um dia fizeram Que um dia fizeram sorrir Tu és aquela que ensina O amigo vizinho a cantar Tu és aquela que em versos Procuro homenagear Procuro homenagear Tu és a tia Lirinha Que nos braços me embalou É quem hoje nesta canção Traduz o meu amor Se o pai do céu me ouvir Há de escutar minhas preces Dai a você minha tia Tudo aquilo que mereces Vinte e cinco anos juntos Já se passarão no tempo Ao lado do seu esposo Fez da vida um momento De Luiz foi a batuta Que regeu os seus compassos Que guiou a sua vida Com carinho e com abraços Que guiou a sua vida